Atenção, atenção, reportagem do BG na madrugada, vamos começar a gerar nossa reportagem, muita informação a partir de agora aqui no Balanço Geral. Senta, puxa a cadeira, como eu disse no começo, vem comigo, vem comigo meu amigo, vem comigo minha amiga, que aqui tem muita informação, muita notícia e jornalismo verdade. Olha só, o BG, o BG na madrugada flagra um suspeito tentando invadir uma obra. Olha só esse trabalho que foi feito pela nossa equipe, conseguiu evitar um possível crime, gente. Tá tudo bem aí? Tá, ó, tá vendo, é o balanço geral nas ruas. Vai cair daí homem. Ó, presta atenção. Ó, o que que o cara tá fazendo? A nossa equipe flagrou isso aí, hein? É o Marcelo Borges e o Ronaldo de Oliveira que passavam pelo bairro Batel em Curitiba quando avistaram o cara em atitude suspeita. O homem tentando pular pra dentro de uma construção ali na lameda Carlos de Carvalho. Aí é o seguinte, fica ali no cruzamento com a capital Sousa Franca, o Marcelo, o nosso Marcelão. Ele perguntou se tava indo tudo bem e tal, conversou com o cara que, pelas imagens que você viu aí, desistiu de entrar no local, né? Aí é o seguinte, o Marcelão até disse pra gente, né? É como se, a gente nunca sabe se a pessoa que tá lá, né, tá armada ou não, se tem mais alguém junto, mais algum comparsa ou não, escondido. A equipe tomou então todos os cuidados, ficou dentro do carro, um pouquinho longe, filmando, conversou, né? É isso, vamos repetir a imagem. Ó. Vai cair daí homem. Ó, aí não deu nem tempo de chamar a polícia, a guarda municipal ou qualquer agente de segurança, porque o cara desistiu, deu no pé. Ainda bem. Então será que evitou? Eu acredito que a nossa equipe trabalhando aí na madrugada conseguiu evitar aí o que poderia ser aí, né, algum tipo de furto que poderia acontecer nesse local. Parabéns aos nossos amigos que trabalham na madrugada, a nossa equipe de reportagem do BG, que tá sempre, ó, de olho aberto, atento a tudo que acontece na cidade. Parabéns aos nossos amigos que trabalham na verdade.